Sim eu voltei, sim, olha aí, assim como eu prometi, estou de volta para a segunda parte dos quadrinhos de dezembro Vai ser um vídeo de pick-ups um pouco mais triste porque a Carol não está aqui na cama Mas beleza, vamos lá, vamos lá Vamos começar com algumas coisas que saíram lá na Comic Con Experience A Panini, cara, ela deu uma bola muito dentro, cara, foi um grande acerto Assim como no ano passado, né, eles lançaram essas blank covers Que são basicamente capas em branco para tu poder pegar a sketch, né Elas têm um papel diferente, um papel que a tinta não vai sair, por exemplo E outra coisa bacana é que embaixo das capas aqui de fora, eles colocaram capas exclusivas Por exemplo, aqui a gente tem um Batman do Frank Miller, né Uma capa que ele fez para o Cavaleiro das Trevas 3, né, que está saindo agora nos Estados Unidos Tem aqui esse flash do Gustavo Duarte, sim, do brasileiro Gustavo Duarte Aqui no Deadpool a gente tem uma capa do Danilo Beirute Olha que bacana, cara, eu me arrependi, eu tinha que ter pego um sketch do Deadpool com ele Que ele vai desenhar a Gwenpool, né, acho que ainda não saiu lá nos Estados Unidos E na Liga da Justiça, assim, essa capa aqui do Rafael Albuquerque Eu peguei por lá também essa capa exclusiva aqui com uma arte do Jin Lee Para o Cavaleiro das Trevas 3, né, uma capa alternativa E consegui autografar Detalhe, cara, que a história por trás desse quadrinho é muito engraçada Na verdade ele era do Felipe E aí ele deu para Carol, a gente estava na fila do Jin Lee, né Aí ele deu assim, ô Carol, pede para o Jin Lee só autografar Que depois a gente sorteia no canal Aí a gente, pô, baita ideia, né Mas quando chegou na hora do Jin Lee autografar Ele acabou entendendo errado e colocou para Carol e Vinícius Mas a boa notícia é que no final das contas Eu ganhei a revista Olha aí que beleza Por lá eu peguei também essa edição número 11 de Miracleman E, cara, olha isso Consegui o autógrafo do John Tottenham Cara, é difícil assim de mencionar o quanto legal isso é, sabe É um autógrafo do cara que desenhou o Monstro Pântano do Alamuro E desenhou também essa edição do Miracleman Foi um grande acerto da Comic Con ter trazido o cara para o Brasil Ele é muito gente fina, assim Pena que ele está com uma deficiência visual, assim Por exemplo, sei lá Eu fui olhar para ele Oi, oi, John Ele não conseguiu enxergar minha mão Ele não conseguiu me ver, cara Então ele estava com a esposa dele ajudando e tudo Mas muito simpático, né Muito legal, cara Por lá eu também peguei essa edição gringa Do Cavaleiro das Trevas 3 Com uma capa do Rafael Buquerque Aí eu peguei o autógrafo dele, né Que ele estava lá pelo evento Eu não cheguei a comentar ainda o Cavaleiro das Trevas 3 Aqui no canal, assim, mais especificamente Porque essa primeira edição Ela tem pouca informação Então eu ainda quero ler umas três Para poder falar com um pouco mais de propriedade Mas, cara, olha o tratamento que tem Essa edição gringa Primeiro que a capa Ela não é aquelas capas dos mix Que a gente tem aqui no Brasil É uma capa um pouquinho mais grossinha Tipo daqueles encadenados LWC, sabe E quando tu abre Ela tem aqui dentro Um mini comic Que ele é desenhado Pelo próprio Frank Miller Pode ver o que é um mini comic, né, cara É uma edição um pouquinho menor Mas o que eu achei bacana É que ele vem colado na revista Tu descola E o legal é que A cola que tem no gibi Ela não destrói o quadrinho Sabe É uma cola Boa pra isso No caso É uma tecnologia muito avançada Tenho que admitir E depois Quando tu tira o quadrinho Tu destaca essas páginas Essa página, no caso Que é a página central Que é uma página inútil E tu acaba ganhando Marca página do Batman Olha que legal E no mais é isso Assim Eu gostei Espero que a Panini traga Com esse mesmo tratamento Sabe Inclusive Ele O Levi Ele comentou que Em janeiro Deve sair no Brasil O Cadê das Trevas 3 E eu tô gostando Embora eu não dê pra falar Muito sobre ele Recém saiu a edição número 2 Lá nos Estados Unidos Eu tô achando legal Ah, eu também recebi um presente Que não é bem um presente Na verdade É um item pra sorteio Aqui no canal O Elson Um amigo meu Já de longa data A gente se conheceu Na Comic Con Experience Do ano passado Ele me deu Essa edição dos X-Men Autografada Pelo Mark Wade Sim Olha que pessoa legal Então em breve Eu vou colocar esse sorteio Lá no Facebook Elson Muito obrigado Cara Tamo junto Tamo junto Bom galera A partir de agora A gente vai ter mais ou menos Uns 10 quadrinhos independentes Ou quadrinhos lançados Por editoras menores Primeiro O Escrevendo com o lado esquerdo Do fígado Do Arthur Fujita Que é um dos autores Do Turma da Mata Muralha Da gráfica MSP Ele lançou esse quadrinho Esse ano E cara Que surpresa legal Assim Eu não esperava nada Só me atraiu Me atraiu a capa Os desenhos também são legais Mas Nossa O GB é muito bom Aqui a gente acompanha A vida do Atilio Que é um garoto do interior Que resolve ir pro centro da cidade Pra Tocar a vida como quadrinista O sonho dele É virar um quadrinista de renome Cara E é um quadrinho Que tem duas características Assim Ele me fez rir muito Porque o Atilio Ele é um Ele é aquele tipo de nerd Cara Que quando bebe Ele enlouquece Assim Ele muda completamente E é um quadrinho Que também me fez pensar Porque Cara Deu pra fazer várias reflexões Assim Sobre a tua identidade Sobre tu fingir ser uma coisa Que tu não é Na frente das pessoas Pra ser respeitado E eu recomendo Tu ler isso aqui Cara Saiu pela Dead Humster Se eu achar o link Pra compra Eu deixo aqui embaixo Na descrição do vídeo E lá no Fique Eu peguei dois quadrinhos Do Chico Que é a Boca Quente E o Talvez Seja Mentira Chico que é o autor Do Piteco Do Azul Indiferente do Céu Do Lavagem É um baita quadrinista Esse Talvez Seja Mentira É uma HQ erótica dele É bem curtinha Olha que demais Cara Ela vem dentro Uma caixinha Aí tu abre ela É tipo uma sanfona Eu não posso mostrar Porque tem Cara Tem putaria em alto nível Aqui E assim Eu não gostei muito Não vi nada demais Parece que o cara Teve uma ideia Colocou no papel Mas não é uma ideia Que é tão interessante Nossa Não curti Eu não achei Um objetivo na leitura Não me trouxe nada Quando eu terminei de ler Esse Boca Quente Ele é só uma primeira edição Então ele serve mais Como um preview De uma história maior Que o Chico vai contar Esse aqui eu curti Cara Olha Tem tudo pra ser Uma baita de uma história Tem violência Tem sexo Tem Cara Trata de uns temas Bem bacanas Eu estou ansioso Pela continuidade E lá na Comic Con Eu e a Carol Pegamos Meu Pai é um Homem da Montanha Da Bianca Pinheiro Que é uma quadrinista Que a Carol ama Ela gosta muito do Bear Que é uma webcomic dela E eu li E a Carol também gostou Do Dora Que é um quadrinho de terror Ah se tu não sabe A Bianca Ela vai escrever Uma gráfica MSP Da Mônica Então estou bem ansioso Mas esse Meu Pai é um Homem da Montanha Cara Não gostei tanto É uma história bacana Ela até te deixa Com uma expectativa Pro que vai acontecer Trata sobre uma menina Que ela Ela ia acampar Com frequência Com o pai Até o dia que o pai dela sumiu E ela vai pra mata Tentar achar o cara Mas eu achei assim Que ela criou uma baita expectativa Me criou assim Eu queria ver o que ia acontecer no final E não me entregou uma coisa tão legal Sabe Não curti tanto Até alguns momentos Me lembrou a bruxa de Blair Mas o final não me agradou tanto Assim sabe A Carol também leu E não achou nada demais Assim E eu comprei por lá também O Colateral Que é um quadrinho do meu amigo G.A. Dias São basicamente cinco histórias Assim com temas distintos E bem inventivas São cinco quadrinistas diferentes E cara Como eu sou um grande Amante das histórias curtas Eu gostei Assim Achei legal Cada uma sabe Tem uma sacada no final É bacana Bom A partir de agora A gente tem uns seis ou sete quadrinhos Que eu recebi De autores nacionais Quadrinistas Que estavam lá no FIC Ou na Comic Con Experience Vocês não tem noção O quanto isso é legal pra mim Os caras chegam Pô Vinicius Eu curto muito dois quadrinhos Eu também produzo quadrinhos Tu pode falar da minha obra Dar uma lida Ver o que tu achou Então Muito obrigado a todo mundo Que me deu um quadrinho Nesses eventos Tem alguns que eu não vou comentar Nesse vídeo ainda Porque cara É muita coisa É muita coisa Então provavelmente No Pickups de Janeiro Vai ter mais esses quadrinhos E talvez no de Fevereiro Porque é muita coisa Ah detalhe Cara Eu vou falar O que eu realmente penso Tá Não é porque eu recebi um presente Que eu vou Ai É muito bom Cara Eu realmente abomino Essa ideia De só porque tu recebeu Alguma coisa de uma editora Ou de algum autor Tu tem que falar bem Ou porque teu amigo do cara Sabe Então Cara Eu vou falar O que eu realmente acho Eu acho que se eu desse Um quadrinho meu Pra alguém Eu ia preferir Que a pessoa falasse A verdade O que ela realmente pensa Eu digo isso Porque aconteceu esses tempos Comigo uma coisa Muito curiosa Chegou um cara Que trabalha lá Numa editora específica Que eu não vou falar O cara chegou assim Ah Ô Vinicius Eu posso te mandar um quadrinho Aí eu Pô cara Claro né Lógico né Que bacana Vou poder ler mais um quadrinho Conhecer mais uma obra Aí ele disse assim Não Mas olha só Se tu não gostar Ah velho Nem comenta Tipo Ah se tu achar ruim Não comenta Que eu não quero que as pessoas Saibam que um quadrinho é ruim Ou que Que alguém achou ruim No caso né Não que seja ruim Sendo bom Sendo ruim Tem que ser comentado Cara Senão não faz sentido Ver uma resenha de quadrinhos Só vai ouvir A pessoa falando bem Tá chega disso Vamos lá Quadrinhos que eu ganhei de presente Muito obrigado A todo mundo que me deu Quadrinhos nesses eventos Bom primeiro a gente tem aqui O Fifo Do Guilherme de Souza O Guilherme ele já tinha lançado A Última Bailarina E o Quero Dançar Que são bem divertidos Cara Acho que se vocês forem ler Vocês vão gostar E o Fifo Ele é basicamente Um ano um De um dos personagens Da Última Bailarina Mas não precisa ter lido o outro Para entender isso aqui É um urso cara Que fuma Que fala palavrão Que tem uma pistola Cara Divertidíssimo O Guilherme é um cara Que eu acho que tem Um futuro brilhante Nos quadrinhos Eu estou ansioso Por uma narrativa longa dele Com certeza a minha estante Ela tem um espaço reservado Para os quadrinhos desse sujeito Ele tem um traço Que lembra Aquelas animações Da Nickelodeon Tipo Ah sei lá Padrinhos mágicos Enfim É violento É divertido Cara Sério Eu recomendo que tu Compre os quadrinhos Do Guilherme de Souza É um cara que eu acho Que vale a pena apostar E no FIC Eu recebi de presente Eu e a Carol Na verdade Do Thiago Santos O Freelancers É uma HQ de ficção científica É o primeiro trabalho dele E cara É muito bacana Eu achei legal o fato De que ele criou um universo Criou raças alienígenas Numa pegada meio Star Wars E parece tudo muito Como é que eu vou dizer Tu acaba ficando familiarizado Com esse universo Muito fácil Não parece algo estranho É muito legal Trata basicamente De uma espécie de caçador De recompensas Que tem que levar Uma encomenda Até o outro lado Da galáxia Tem um final surpreendente A Carol leu assim E adorou Eu achei bem legal também Então é mais um Que eu acho que Vale a pena tu dar uma passada Numa mesa Caso tu veja ele Em algum evento Enfim né Um cara que caiu do céu E não conhecia a vida Um trabalho do Charles Lucena Que é um É um roteirista novo Aí no mercado Que tá surgindo E com boas ideias Cara Aqui ele basicamente Reuniu uma legião De desenhistas Aqui do Brasil Que também E alguns que também Trabalham pro mercado estrangeiro Pra fazer a obra dele Cada página É de um desenhista diferente Então a gente tem O Vitor Cafage O Gustavo Borges Daniel HDR O Felipe Nunes Basicamente a gente tem Um personagem principal Que é um alienígena Ele vem pra terra Um cara que caiu do céu E ele começa a observar a humanidade Seria basicamente uma metáfora Porque é como se fosse Alguém de fora Observando o nosso comportamento No dia a dia Assim ó Os pequenos aspectos comportamentais Da humanidade Eu achei bem bacana a ideia Detalhe É que o primeiro quadrinho dele E olha o tratamento Cara Lombada quadrada Verniz na capa Um material de qualidade Assim mesmo Achei legal E lá no FIC O pessoal da editora Ursereia Me presenteou Com Cassandra and the Flaming Puppies Que é esse simpático quadrinho aqui Ele trata sobre uma menina Que ela vira agente Da maior banda de rock do mundo Aí você vai vendo o dia a dia No caso Isso aqui seria um compilado Que algum fã dessa banda Que é ficcional Fez Então Tu tem matérias de jornal Sobre a banda Tu tem pôster Tu tem entrevistas Cara Eu achei criativa a ideia Assim Legal Pra quem gosta de rock Tudo Mas eu acho que Faltou um objetivo Sabe Eu não vi O quadrinho tendo alguma finalidade Ah Eu li Eu conheci essa banda de rock Que não existe E acabou a história Sabe Sabe Faltou um ponto Pra história chegar Mas essa é a minha opinião Valeu Amanda pelo presente Valeu mesmo Eu não sei se eu não peguei Alguma referência do Gibi Cara Pra mim não rolou tanto Assim como eu gostaria E lá na Comic Con Experience O Anderson Ele me deu esses dois quadrinhos dele O Sempre em Constante E o Metade Que tem uma capa muito legal Se tu for ver Faz todo sentido Metade Tu dobra aqui Só aparece metade da palavra Eu curti Cara São quadrinhos Com ideias Pra te fazer pensar Sabe E realmente Te faz pensar bastante Eu gostei muito Principalmente aqui do Metade Porque Enfim Eu tenho uma namorada Carol Então A história me pegou Cara Eu admito que me pegou No caso Metade Ele não tem falas E o Sempre em Constante Não Já é São várias pequenas historinhas Assim Com alguma ideia legal Eu gostei Cara Achei criativo Sinceramente Outro sujeito Que eu acho que vale a pena Tu dar uma passada Na mesa dele Se for algum evento De quadrinhos Os quadrinhos dele Devem ser bem baratinhos São bem simples Bom é isso Eu espero que esse vídeo Tenha sido legal Aí pra ti Lembrando que está rolando Na página dos dois quadrinhos Um sorteio de Marvels Também os links Dos últimos programinhas Aqui do canal Uma matéria do blog Aqui na descrição do vídeo Está acabando a bateria da câmera Tchau Tchau Tchau